Olá, eu sou a Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Oráculo Diário. É mais um vídeo de primeiras impulsões, unboxing, review. Apesar do unboxing já ter ocorrido no vídeo do super unboxing de aniversário, do meu aniversário, que saiu no dia 16 do 9, dá uma passadinha lá, e aos poucos eu vou soltando um vídeo mostrando as cartas, o que eu achei dos oráculos, mais completo, durante as semanas. Então esse vídeo eu estou apresentando para vocês o Tarot dos Deuses em 2, 38 cartas, da Tina Simão, editor alfabeto. Esse é um oráculo bem simples, mas ele também é barato em compensação a outros oráculos, tá? Eu paguei por volta de 40 reais e 1 centavos na Amazon. É um oráculo também que você encontra em vários lugares. Eu optei pela Amazon pelo frete grátis. Porque eu assino o Prime, que dá direito à frete grátis. Então eu optei por comprar lá. Vou deixar o link na descrição, tá? Tem aqui um texto que fala que são 38 cartas, 20 cartas ilustradas com os principais deuses hindus, 17 com mensagens de ações que deverá tomar, que é com as mensagens, e uma carta branca, relacionada ao livro e arbítrio, tá? E vem com esse livreto que fala dos deuses e os seus atributos. Então eu falo objetivo do trabalho, apresentação do tarô, que não é um tarô, tá? Eles usam a palavra tarô para as pessoas assimilarem, que é um oráculo, que é um instrumento, né, de... utilizado para leituras e tudo mais. Mas isso aqui é um oráculo. No vídeo que eu explico a diferença de oráculo e tarô, tá? Vou deixar aqui no card, tá? Qualquer momento aparece. Se não já apareceu, tá? Um mantras... Ai, que legal. Aham... No outro vídeo eu não sabia o que era, né? Porque tem uma carta aqui que é um mantra de Ganesha. E aqui fala... Carta Gayatri Mantra é considerado o mantra da iluminação completo e poderoso, atuando desde os aspectos mais sutis do ser até a matéria. É um hino dedicado ao deus Surya como força suprena. Significa, nós meditamos sobre a excelência da luz divina do sol, que ele possa iluminar nossas mentes. Gayatri também é conhecida como uma das esposas ou consortes de Brahma. Sua letra é... Nossa! Nossa, mico, né? Não sei falar. Após a leitura do mantra, Om entoi por três vezes o Gayatri Mantra, pedindo clareza e sabedoria. Nossa, depois eu vou ter que pesquisar na internet como é que fala corretamente. Limpeza e consagração do tarô. Ritual. Aí ele já começa a falar dos deuses. Ah, esse aqui que é o mantra que tá aqui. Que significa, Om e saudações é aquele que remove obstáculos. Rom, gam, ganaipatai, namahá. Aí tem os atributos. E aí já começa a falar dos outros deuses. É bem curtinho. Bem curtinho. Aí tem métodos de tiragem. Né? E é isso. Tem uma... Uma oração de Ganesha. Tem uma coleção, né? Coleção tarô, teoria e prática. Bem legal. Então, vem com essa carta aqui. Com o mantra. As cartas são divididas em duas cores, como eu falei. Né? As mensagens e os deuses. Vamos ver primeiro os deuses. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí As imagens são lindíssimas As cartas amarelas São das mensagens Que não adianta ler todos Para vocês E são essas aqui E por último a carta do livre-arbítrio Que é o On Acredito que Esse oráculo é para usar só separado Pelo que eu vi ali no livrinho Vou tirar uma carta para a gente Para finalizar esse vídeo Vamos lá Vamos tirar aqui primeiro E aí E aí Ele agarra um pouquinho pra embaralhar Momento de tomar decisões importantes e de iniciar novos projetos Bons tempos chegam para você A partir de hoje, tudo se transformará Vá adiante, o melhor está por vir Vamos ver o que está falando no livrinho Deixa eu ver aqui Eu já li a tradução, né? Om e saudações àqueles que remove obstáculos Começos e atributos Começos auspiciosos Superação de dificuldades Sucesso em qualquer empreendimento Remoção de obstáculos Conhecimento Prosperidade Abertura de caminhos Energia Alegria Amoroso Otimismo Auspiciosidade Invoca-se Deus Quando for iniciar novos projetos Precisar definir metas E novos caminhos E empreendimentos novos Que ainda não estão totalmente definidos Precisar que obstáculos de qualquer tipo E que estão impedindo sua realização Sejam retirados do seu caminho Né? Uma boa carta Pra gente, não? Amei Começamos aí com o pé direito Espero que vocês tenham gostado Do unboxing de hoje E a gente se vê então no próximo vídeo, tá? Vou esperar você Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like É muito importante Ajuda demais Né? Fazer esse canal crescer Chegar a mais pessoas Tá? E... É isso Obrigado pela companhia Gratidão Luz Namastê E até a próxima Beijo